Pessoal, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao nosso canal. Gente, estou voltando aqui rapidinho para trazer mais uma informação para vocês, tirar dúvidas com relação ao pagamento do Auxílio Brasil. Vocês podem verificar aqui que nesse aplicativo não está constando a parcela referente ao mês de junho, só está constando o valor do Auxílio Gás dos Brasileiros, que é de R$ 53,00. Então, realmente teve beneficiários que não foram aprovados para receberem o Auxílio Brasil nesse mês de junho, só receberam o Auxílio Gás. E aí fica a pergunta, por que eu não recebi o Auxílio Brasil e só veio para mim a liberação do Auxílio Gás? Gente, olhem só, é importante ressaltar aqui que o Auxílio Gás dos Brasileiros e o Auxílio Brasil são dois benefícios distintos, ou seja, cada benefício desse tem as suas regras. Então, como cada um tem as suas regras, pode ser que esse beneficiário, ele se enquadrou na regra para receber o Auxílio Gás. Porém, para receber o Auxílio Brasil, ele não atendeu as regras específicas do programa social. Então, é importante que você compareça até o CRAS mais próximo do seu município para estar fazendo uma nova atualização cadastral, tá bom? Porque aí eles vão identificar o que aconteceu, o que ocorreu, e num prazo aí estimado de 45 dias, vocês podem voltar a receber o benefício de vocês. Então, resumindo aqui mais uma vez, o benefício do Auxílio Brasil, ele é diferente do benefício do Auxílio Gás dos Brasileiros. Cada um possui as suas regras. Então, por conta disso, teve pessoas que foram selecionadas para receberem somente o Auxílio Gás, mas ficaram de fora do Auxílio Brasil. Tá bom, gente? Então, qualquer dúvida que você tiver, comente aqui abaixo no campo dos comentários. Se inscreva em nosso canal, ative o sininho de notificações e deixe o like no vídeo também, que é muito importante. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos e até os nossos próximos vídeos.